Não deixe nada pra depois Vem junto a ti quero ficar Esqueceremos o passado E nova vida tu terás Quando estivermos lado a lado Meu amor Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Nunca mais irá chorar Vem amor Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Ninho cheio de amor O amanhã logo virá Tudo será como um sonho E nesse sonho tu terás Bem mais amor do que proponho Meu amor Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Nunca mais irá chorar Vem amor Vem amor Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Ninho cheio de amor Meu amor Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Se o outro é saudade Meu amor é de verdade Nunca mais irá chorar Vem amor Meu amor Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Ninho cheio de amor Meu amor Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Com ternura e com carinho Construir o nosso ninho Junta ao meu Pintar o mundo Só para nós dois Ser feliz E não mais pensar No que virá depois Deixar a paz Destes momentos Embalar os sonhos meus Igual o pássaro voar No céu azul Nos braços teus No céu dos braços teus Fazer de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Em cada gesto meu te merecer Me abrigar sobre esta luz O nosso bem querer Deixar a paz destes momentos Embalar os sonhos meus Igual o pássaro voar No céu azul Nos braços teus No céu dos braços teus Um, 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 um Um, 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 um Deixar a paz destes momentos Embalar os sonhos meus Igual o pássaro voar No céu azul Dos braços teus Dos braços teus No céu dos braços teus Deixar a paz destes momentos Deixar a paz destes momentos Embalar os sonhos meus Igual o pássaro voar Igual o pássaro voar Igual o pássaro voar Já estou cansado Já estou cansado De tanta tristeza sem fim Quem sabe que eu encontre Alguém que goste de mim Sei que é difícil Mas nada me custa tentar Pode ser que eu encontre Alguém para amar Vou caminhando Pensando em tudo que eu fiz Por isso eu quero ir pra longe Longe para ser feliz Gostei de alguém Que vivia só pra me enganar Agora eu sei Que tudo passa E minha dor vai passar Vou lutar Pra ser feliz Ao lado de quem me amar Por causa de ninguém Eu vou viver a chorar Gostei de alguém Que vivia só pra me enganar Agora eu sei Agora eu sei Que tudo passa E minha dor vai passar Vou lutar Pra ser feliz Ao lado de quem me amar Por causa de ninguém Eu vou viver a chorar Eu vou viver a chorar Dizendo tempo Não teme Eu vou ter fleeço De muito longe tem uma canção Suavemente como oração E um anjo azul entre bruma e véu Veio abrir pra nós os portões do céu E ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Solto no infinito sobre a imensidão De muito longe vem essa canção Fazendo um sol nosso coração Vem comigo, vem, dá-me a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão Vem andar no céu A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor Lourda a eternidade Pra muito longe vai essa canção Rasgando o céu com uma oração Ela vai dizer ao seu coração Eu te quero mais Mais que a salvação Eu te quero mais Eu te quero mais Vou voar em céu azul Em direção ao sul Pra você eu vou brá, brá Nunca mais voltar Descobri que eu sei Só te amar, 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 amar Nananananana Sei que esse é meu lugar Pra poder ficar com você E ter sim, ter sim, ter amigos pra ajudar Aqui eu vou ficar Pra você, na, 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 na Eu já estou em ti E você está em mim Pra o amor, pra o amor, pra o amor, entenda Sei Que tem que ser em mim Porque eu vou ficar com vocêата Amém. Amém. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E num sonho para nós viveremos a cantar, a cantar o amor Diana Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem dizer pra mim, Diana Vem querida, minha vida, vem depressa eu e eu te espero Com paixão, oh 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 Óleo pode fazer-me feliz Óleo é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, oh oh, vem amor Por favor, oh oh, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana Vem viver pra mim, Diana Eu te amo menina, eu não vou te negar Que te quero, te adoro, só você sei amar Ao meu mundo de sonhos que um dia encontrei Por você, meu amor, eu me apaixonei Quando alguém me fala seu nome Ou me faz lembrar de você Fico louco, mas apaixonado Não sou culpado por te querer Quando alguém me fala seu nome Ou me faz lembrar de você Fico louco, mas apaixonado Não sou culpado por te querer Shalala, 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 la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Eu não sei o que passa pela tua cabeça Se tu tens outro alguém, por favor me esqueça Mas se não tens ninguém e quiser me amar Meus segredos no amor eu vou te revelar Quando alguém me fala seu nome Ou me faz lembrar de você Fico louco, mas apaixonado Não sou culpado por te querer Quando alguém me fala seu nome Ou me faz lembrar de você Fico louco, mas apaixonado Não sou culpado por te querer Xalalá, xalalá Xalalá, xalalá, xalalá Xalalá, xalalá Xalalá, xalalá Xalalá, xalalá Se inscreva no canal 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 Somente eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amor Amor, amor, amor Foi contigo Que eu descubro que eu descubro Me parto Com histórias conhecidas De quem trai e depois vem chamar de amor Foi contigo que nascer O meu amor Foi contigo que nascer A minha dor Foi contigo que eu descobri a solidão Que pra sempre deu por meu coração Foi comigo que você cresceu na vida Foi castigo que você me fez sofrer Me iludindo com histórias conhecidas De quem trai e depois vem chamar de amor De quem trai e depois vem chamar de amor De quem trai e depois vem chamar de amor Foi comigo que você cresceu na vida Foi castigo que você me fez sofrer Me iludindo com histórias conhecidas De quem trai e depois vem chamar de amor De quem trai e depois vem chamar de amor De quem trai e depois vem chamar de amor Já faz tempo que eu venho tentando esquecer de você Por que é que eu não posso querer? Por que é que eu não posso querer? Faça-me entender Você foi para mim meu desejo Ao meu Deus sofrer Começam-te a viver Para sempre Para sempre poder me dizer Que eu ainda te amo Pode chegar, me iludir Sei que não vai ficar Pode querer que eu te quero Pra sempre amar Quero sentir teu calor Quero sentir teus lábios Beijo no meu corpo Para sempre poder lhe dizer Que eu ainda te amo Já faz tempo que eu venho tentando esquecer de você Por que é que eu não posso querer? Por que é que eu não posso querer? Faça-me entender Você foi para mim meu desejo Ao meu Deus sofrer Começam-te a viver Para sempre poder lhe dizer Que eu ainda te amo Pode chegar, me iludir Sei que não vai ficar Pode querer que eu te quero Pra sempre amar Quero sentir teu calor Quero sentir teus lábios Beijando meu corpo Para sempre Para sempre poder lhe dizer Que eu ainda te amo Pode chegar, me iludir Sei que não vai ficar Pode querer que eu te quero Pra sempre amar Quero sentir teu calor Quero sentir teus lábios Beijo no meu corpo Para sempre poder lhe dizer Que eu ainda te amo Para sempre poder lhe dizer Que eu ainda te amo Que eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo